O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é a diferença entre gatos e cachorros? Do que é a diferença entre gatos e cachorros? O que é o지고 Hackathon não é super ouça entre gatos e cachorros? O Heróimos 500 demişos Perceba como, ao contrário do cachorro, o gato continua legal, calmo e na dele. Ah, mas que grande coisa. Perceba o quanto o gato legal, calmo e na dele é legal. Calmo e na dele. Ele não faz um estardalhaço ridículo sobre o cara, como certos cachorros fazem. Você tá dizendo que tem mais cena pra mostrar? Eu mostrei a parte mais importante. Não, 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 eu não vou mostrar o resto da cena. Ei, 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 não, não! Oi, como é que tá meu amigo peludão? Ele tá todo manhoso hoje, né? Adora um caponé, adora sim, adora sim. Quem é o gatinho mais manhoso? Quem é o gatinho mais manhoso? Não para, não para. Tá bom, já chega, corta, corta. Você tá querendo detonar minha imagem, não é? Conseguiu. Agora é minha vez de detonar sua imagem. Todos vocês conhecem o jogo idiota chamado Vai Buscar o Graveto? Que mostra o que acontece quando você fala pro cachorro Vai Buscar o Graveto. Você quer buscar o graveto, Oddy? Ok, Oddy, vai buscar o graveto. Bom garoto, quer que eu jogue o graveto de novo? Cachorros não apenas buscam o graveto, eles insistem em buscar o graveto. De novo. De novo. E de novo. Tá vendo? Absolutamente sem sentido. Agora veja o que o gato faz quando o cara que alimenta ele, aliás, nunca o suficiente, joga um graveto. Você quer ir buscar o graveto, Garfield? Não. Vamos lá, Garfield. Vai buscar o graveto. Ah, qual é, Garfield? Vai buscar. Perceba que o gato não perde seu tempo buscando o graveto, não importa quantas vezes ele peça. Pega o graveto, vai. Pega o graveto. Por favor, vai buscar o graveto. É só um pequeno graveto. É só ir lá, pegar o graveto e trazer de volta. Quantas vezes eu tenho que pedir a você? O gato nunca vai buscar o graveto porque ele sabe que não tem nenhum sentido nisso. A não ser que ele saiba que tem um pirulito preso nele. Por favor, pega o graveto. Por favor, por favor, por favor. Vai buscar o graveto. Eu só quero que você pegue o graveto. Aqui. Assim. Viu? Não é tão difícil. Qualquer um pode fazer. Olha, se você queria tanto esse graveto, não deveria ter jogado ele longe. Continuando o mesmo assunto, tem uma carta de Sam Fenniname, do bairro Alto, Nebraska. E ele fala, o que gatos e cachorros fazem o dia todo? Bom, senhor Fenniname, os gatos dormem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. Os gatos comem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. Os gatos dormem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. E alguma vez eles conseguem pegar? Ah, essa é a melhor parte. Olha só. Enquanto isso, os gatos comem. Bom, Oddy, eu acho que eu já defendi a minha opinião. Oddy. Oddy. Querido Oddy. Minha mãe diz que os gatos são mais limpos que os cachorros. Eu acho os cachorros mais limpos. Qual de nós está certo? Tá bom, deixa comigo. A sua mãe está certa. Aliás, as mães sempre estão certas. Todo mundo sabe que o cachorro é uma criatura imunda. O cachorro brincando na lama é uma visão nojenta. Oddy. Cachorro mau. Cachorro porcalhão. Olha o que você fez. Por que você não é limpo como o Garfield? Ele está sempre limpo e impecável. Viu? O que é que você tem a dizer, seu porquinho? Quer que mostre mais? Não. Não. Não tem nada pra mostrar. Mas... Eu estou sempre limpinho e impecável. A porta. Só pode ser. É mesmo. Entrega da pizzaria, Vito. Opa. Pode. Se lembra quando eu disse que queria que você fosse tão limpo como o Garfield? Esquece aquilo, tá? Tá certo. Talvez eu não seja o mais educado do mundo comendo. Você é a maior conversa fiada do mundo. Irmão. Por onde você andava? Pra onde foi que me enviou, hein? Hum, Abu Dhabi. É, então era lá que eu tava. Cadê a gravação? Não tá fazendo o script de hoje? Devíamos cancelar a gravação porque você não estava aqui. Eu estava respondendo cartas dos meus fãs. Cartas de fãs? Você tem cartas de fãs? É claro que eu tenho cartas de fãs. Eu tenho um monte de cartas. Tá vendo? Nossa, impressionante, Garfield. Ei, eu também quero responder as minhas cartas dos fãs. Podem me trazer as cartas dos fãs, por favor? Carteiro, pode levar as cartas dos fãs do Sr. Nermal até o palco? Hum, duvido que o Nermal tenha tantos fãs quanto nós. Todo mundo me ama. Com duas exceções. Não me pega, Garfield. Eu vou te mandar de volta pra Abu Dhabi, Nermal. Vamos ver quantas cartas de fãs você vai ter lá, Nermal. Bom, eu acho que é o fim desse episódio. Se vocês gostaram, me façam um favor. Não escrevam nenhuma carta. Em vez disso, mandem um e-mail. Eu não quero mais carregar isso. Opa, eu realmente gostei dele. Finalmente teve um episódio deste show em que eu não fiquei parecendo um idiota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cão mais inteligente do mundo. Seis focinhos de lagarto, duas pitadas de pelo de tarantula, uma colher cheia de manteiga de amendoim mofada. Olá. Eu sou a senhora Caldron, uma velhinha gentil da vizinhança. E costumo ser bruxa. Nunca mais. Calado. Eu tenho uma história pra contar. Então, vamos à história. Eu não posso dizer que seja real, mas também não posso dizer que não seja. Tudo começou num dia em que eu estava voando pra casa a bordo do meu super aspirador de pó cheio de recursos. Inclusive com sensores pra estacionar. Isso vai ser demais. Essa é a corda do bug jump que o John usava quando ele praticava. Mas nunca se dava bem. Roddy, acorda. Quer ir buscar o graveto? Vai lá, garoto. Eu gosto do Garfield, mas tem horas que ele vai longe de um mate. Oi, Yod. Você sabe porque o Garfield faz essas coisas com você, não sabe? Porque você não é muito inteligente. Se você fosse inteligente, saberia a razão. Você gostaria de ser inteligente? Muito inteligente. Então tá. Não sei se vai gostar muito disso, mas vamos lá. O Odd sempre teve um bom coração, mas de repente ganhou um bom cérebro pra combinar. Foi demais. Eu fico pensando porque aquela corda de bug jump faz alguém pular daquele jeito. Na verdade, por causa da terceira lei de Newton sobre o movimento. Para cada ação existe uma reação igual e oposta. Interessante. Valeu, Odd. Não tem de que. A terceira lei de Newton sobre o movimento. Eu devia ter imaginado. Odd, você disse uma coisa. Não, não foi só isso. Foi uma coisa, você sabe, tipo, inteligente. Ah, talvez antes eu não tivesse nada pra falar. Também era uma experiência nova pro Odd. Poder fazer coisas que ele nunca tinha feito. Aqui está ele. Eu troquei o filtro, apertei os parafusos e atualizei o programa do seu sistema global de localização. Ah, obrigada, Odd. Eu espero que goste mesmo de ser inteligente. Ah, é claro que eu vou gostar. Eu posso ler, escrever, resolver problemas, consertar coisas. Legal. Só espero que continue pensando assim. Ah, uma última coisa, Odd. Você não pode contar pra ninguém que eu transformei você em um gênio, se não corta o feitiço. Aí imediatamente você volta a ser como era. Sou inteligente agora. Não sou mais burro o bastante pra deixar isso acontecer. Valeu. A gente se vê por aí. Obrigado de novo. Por enquanto, pelo menos, parece que foi uma coisa boa, né? Oh, Odd, eu não tenho tempo pra brincar. Eu preciso terminar meu imposto de renda e parece impossível. Oh, eu preciso de um café. Ah, pelo visto vou ter que virar à noite. Item 2030. Especificar as reduções. O que foi que ele disse? Isso é moleza. Mas ele nunca tinha dito nada. Eu chutei ele da mesa sete mil vezes e ele nunca disse nada exceto... Ai! Ah, vou virar à noite fazendo meu imposto de renda, Garfield. Uhum. Odd, o que você tá fazendo na minha cadeira? Você fez o meu imposto? Sim, e consegui um reembolso. Ele tá parecendo perfeitamente normal, John, só que de repente ele virou um gênio. Aham? Fiz um teste de inteligência nele e ele é duas vezes mais inteligente que nós dois. Duas vezes mais que nós dois? Não. Duas vezes colocando você e eu juntos. Agora eu tenho que cuidar de um gatinho que precisa de muita atenção. Hã? Parece que você tem comido muita ração ruim. Tenta trocar por uma ração pra gatos com pouco sal. O John não podia acreditar que o seu cachorro estava tão inteligente. Ele fez vídeos com o Odd e colocou na internet. Logo depois o Odd ficou famosíssimo. O cachorro mais inteligente do mundo. É assim que o chamamos depois que seus vídeos tiveram 15 mil acessos. Hã? É o Odd? Na segunda, ele se consagrou campeão de xadrez. Hã? 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 Eu não estou acreditando. Eu levei um cheque mate de um cachorro! Na terça, ele foi a um programa na TV. Odd, valendo uma pequena fortuna sobre a muralha da China que a projetou. Você escreveu Tin Lu Hau. Então está correto. Absolutamente certo. Você ganhou uma pequena fortuna. Odd doou prontamente sua pequena fortuna para obras de caridade. E eu pensei que ele fosse inteligente. E talvez o mais impressionante, ele descobriu como abrir aquelas cadeiras de praia que ninguém nunca tinha conseguido. Obrigada! Obrigada! Há 22 anos que tento entender como abrir essa cadeira. Em apenas alguns dias, o mundo inteiro ficou interessado em Oddy. Aqui é Brandon Scoop e o repórter Desligando. Garfield, você tá aí com inveja, porque o Oddy tá fazendo sucesso. Ah, legal. Agora temos um rato inteligente também. E alguém dentro do planeta também não estava feliz. Era o Imperador Glorm, o governador do reino do centro da Terra. Há 22 anos que tento entender como abrir essa cadeira. Imperador Glorm, o senhor acha que esse cachorro é tão inteligente como dizem? Muito mais. E isso me preocupa, meu fiel súdito, Slot. Esse cão é inteligente o suficiente para conduzir o povo da superfície a nos conquistar. Claro que se o capturarmos, ele poderia nos dizer como conquistar o povo da superfície. Sinto muito. Meu cachorro não pode ajudá-los. Ele tá ocupado. Todo mundo quer que o Oddy resolva seus problemas. Oddy, você acha que pode resolver o meu? Vou tentar. Qual é? Eu tive uma parte péssima nesse episódio. Eu acho que vou resolver o seu problema e o meu indo embora dessa casa. Pra onde você vai? Eu não sei. Então, o Oddy saiu apressado, deixando o Garfield do lado de fora falando com a multidão. Eu vou dar um jeito nisso. Por favor, pessoal, eu já disse. Meu cachorro não pode resolver todos os seus problemas. Não, mas o seu gato pode. Sim, sou eu, o gato Garfield. Estou aqui para dividir a minha inteligência com vocês. Podem perguntar. Eu vou para a cama assim que esse episódio vai acabar. Enquanto isso, o Oddy estava tentando descobrir a única coisa que não sabia. Era mais difícil ser inteligente do que ser burro. Ei, Oddy. Você pode me dizer como posso administrar a loja de quadrinhos e ganhar mais dinheiro? Ei, Oddy. Pode me explicar como eu consigo capturar um cão, assim como você? Ei, Oddy. Você pode fazer o meu dever de casa? Onde quer que ele fosse, havia alguém pedindo alguma coisa. Mas finalmente ele ficou sozinho. Ou achava que tinha ficado. Ei, me deixa em paz. Me solta. Então, esse é o cachorro mais inteligente do mundo. Bem, cachorro esperto. A sua sobrevivência depende somente de você me ajudar a conquistar o povo da superfície. Por que eu? O que você quer de mim? Você tem conhecimento. Conhecimento é poder. E o que eu quero é poder. Me conta, cachorro. O que você fez para ficar tão inteligente? O Oddy tentou pensar, mas tudo o que ele pensava era como a sua vida era mais fácil antes dele ser tão inteligente. Aí ele se lembrou de uma coisa que ouviu. Você não pode contar para ninguém que eu transformei você em gênio, senão quebra o feitiço. Aí imediatamente volta a ser como era. Eu perguntei como foi que você ficou tão inteligente. Olha, uma bruxa velhinha chamada Senhora Calduron colocou um feitiço em mim. Essa é a criatura mais inteligente desse planeta? Use o medidor cerebral. Meça a inteligência dele. Nenhuma inteligência definida. Vamos logo voltar para o nosso mundo. E essa é toda a história. Eu acho. Ei, Oddy. Pode me responder uma pergunta? Ele voltou para casa, burro, mas feliz. E ficou assim mesmo. Então, essa foi a história. Eu não digo que seja real, mas também não digo que não seja. E o melhor de tudo, eu peguei o meu programa de volta. E o melhor de tudo, eu peguei o meu programa de volta. E o melhor de tudo, eu peguei o meu programa de volta. Ah, esse vai ser um dia perfeito. Eu acordei tarde, tomei meu café, voltei para minha cama, acordei tarde, tomei meu café de novo. Isso é um dia perfeito. E ninguém vai estragar esse dia. Oi, Garfield. Claro que tinha que ser o Lucky. Garfield, eu estava pensando se você podia me ajudar com um probleminha. Não. Eu tenho um bando inteiro de pulgas e quero me livrar delas. Bom, você pode ficar longe de mim. Ah, você não precisa se preocupar. Elas amam o meu pelo e não vão embora. Olha, escuta elas. Isso é engraçado. Não, não, acredite. Tudo bem, tudo bem. Ah, deixa eu ver. Já sei. Você tem que achar um lar melhor para elas. Ah, claro. Isso foi genial. É muito simples. A gente acha humano que cheira igual a cachorros e gatos. E onde, por acaso, vamos encontrar alguém assim? Ali, ó. Ah, no abrigo municipal. É claro. É claro. Isso não está funcionando. Eu tento. E elas voltam direto para mim. Você e eu só cheiramos a gato. Ele cheira a gato e cachorro. Confie em mim. Pulgas gostam da mistura. Continua dançando. Que cheiro bom. Vamos para lá. Obrigado, Garfield, o sábio. Estou livre das pulgas. Fico muito feliz de ajudar um amigo. Ei, Garfield. O sábio. Dá para me tirar daqui? Bruno. Claro, por que não? Até mais, pessoal. Eu tenho um lindo dia para curtir. Esse Garfield é um gato esperto. Eu vi como ele resolveu o seu problema com as pulgas. Ei, você acha... Você acha que ele pode me ajudar com um probleminha romântico que eu tenho? Claro, Garfield dá jeito em tudo. Como eu disse antes, ninguém vai estragar esse dia perfeito. Exceto, claro, pelo Odd. Você quer que eu jogue o pauzinho para você ir buscar, Odd? Eu já estava preparado para isso. Tá bom. Coloca o pauzinho nessa bacia aqui. Ótimo. Agora, lançar. A gente não vai ver ele por aqui até... A quarta temporada. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Um dia perfeito precisa de uma soneca perfeita. Ah, que sonheio. Oi, Garfield! Esse dia está ficando cada vez mais imperfeito, se você quer saber. Eu estava pensando se talvez você pudesse me ajudar com o probleminha que eu tenho. Não. Legal, essa é a minha namorada Trixie. Ela terminou comigo porque ela não tem certeza se eu sou um cara legal. Menina esperta, essa Trixie. Você pode dar um jeito dela pensar que eu sou um herói? Se eu não fizer isso, você vai ficar aqui no meu pé? Se é assim que funciona... Ah, vamos lá. Olha ela. Ela é a Trixie. Convence ela de que eu sou um cara legal. Primeiro, você tem que achar alguém para me convencer. Me convenceu. Bom, e se ela te visse ajudando uma velhinha a atravessar a rua? Ah, eu não sei como fazer isso. Você não sabe como ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Olha, vou te mostrar. Madame, posso te dar uma mãozinha? Ah, você está querendo roubar minha bolsa, seu gato mal amado. Nossa, um gato. Está roubando a bolsa daquela velhinha. Alguém, por favor, ajude. Alguém, ajude. Eu vou ajudar ela. Gato mal, gato horroroso. O que tem nessa bolsa, hein? Bola de boliche, uma bigorna. Eu vou salvar a senhora. Você é o meu herói. Ah, isso não foi nada. Eu adoro ajudar as pessoas. Ah, legal, me ajuda. Eu me enganei com relação a você. Você resolveu meu problema, Garfield, o sábio. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Uma ambulância seria bom. Bom, talvez eu consiga ficar legal. Bom, talvez não. Talvez ainda consiga curtir o resto desse dia perfeito. Mas eu duvido. Ah, ninguém por perto. Vamos ver quanto tempo dura essa soneca. Três segundos. Novo recorde mundial. Não me diga, deixa eu adivinhar. Você tem um problema e você me viu resolvendo o problema do Bruno. Aí pensou que o Garfield, o sábio, podia resolver o seu, não é mesmo? Ah, tá bom. Me mostra. Ah, o quê? Parece que o Harry quer lanchar aqueles passarinhos. Espera aqui. Isso? Não. Não, não. Ah, achei. A sobra do roast beef do John. Aqui tem algo que nunca mais verão. Comida que eu não vou comer. Corta aqui, ajeita ali. Muita gente não sabe disso, mas grandes escultores da história fizeram seus primeiros trabalhos esculpindo em um rosbeiro. Agora a gente só precisa pintar esse passarinho. De azul? Ah, obra-prima. Parece que você perdeu, Harry. É, mas qualquer dia desses eu pego eles. É, é disso que eu tenho medo. O que você disse? Ah, nada. Você já pegou um passarinho azul em toda a sua vida? Nunca. Mas eu sei que eles devem ser deliciosos. Ah, não são ruins. Você pegou um deles? Claro. Gatos gostam disso. Garfield, meu amigo. Deixa eu provar. Só uma provadinha bem pequenininha. Bom. Ah, toda a minha vida eu sonhei comer um passarinho azul. Por favor, Garfield. Pode repetir sua última fala? Ah, claro. Toda a minha vida eu sonhei comer um passarinho azul. Por favor, Garfield. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu vou... Então, gostou de provar? Não! Eu não quero outro passarinho azul. Nem hoje, nem nunca. De onde foi que eu tirei que isso tem gosto bom? Isso é tão ruim que parece rosbife feito por humanos. Ah, de nada. Eu acho que você não vai mais precisar se preocupar com o Harry nunca mais. Agora eu vou finalmente tirar a minha soneca perfeita. Oi, Garfield. Eu pedi queijo há três semanas e ainda não chegou. Eu fiz o pedido dos meus óculos novos e ainda não me enviaram. Meu dono tá me alimentando com uma ração que parece terra de jardim. Minha casinha é tão dente que meus óculos estão vindo quase cozidos. Garfield. Garfield, por favor. Eu vou resolver o meu problema e dar o fora daqui. Eu preciso resolver meu problema. De como me livrar dos problemas deles. Opa, sim, eu posso resolver seus problemas. Bom, eu não vou resolver, mas aconselho vocês a ouvirem ele. Ódio, sábio. Pode resolver o meu problema de queijo. Ódio, sábio. Eu preciso dos meus óculos novos. E a minha ração? E a minha casa, Rod? Quase todos eles poderiam resolver seus problemas sozinhos Se eles apenas tentassem ao invés de ficar pedindo ajuda a alguém Bom, eu não tenho nenhum problema Nem meu e nem de mais ninguém Por que não olha por onde anda? Eu já tenho problema suficiente com essas pulgas Ei, eu não tô coçando As pulgas se foram, as pulgas se foram Se foram? Pra onde elas foram? Eu acho que eu sei pra onde elas foram Coitado do gato Ele precisa achar alguém que resolva o problema dele E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri